Então aqui, pessoal, para começar eu vou pegar dois pães amanhecidos, ele ainda está bem macio, ele não está duro, tá? E eu vou picar aqui dentro do liquidificador. Agora eu vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar, xícara de 240 ml. Vou acrescentar também quatro ovos inteiros, gema e clara. Por último, 400 ml de leite. Agora vamos bater tudo, até que fique tudo bem homogêneo. Vamos agora transferir aqui para a forma. Agora vou cobrir a forma com papel alumínio. Aqui no fogão eu já tenho uma panela grande com dois dedinhos de água. Então vamos colocar a forma aqui. E agora eu vou tampar aqui a panela. E em fogo médio eu vou deixar cozinhando aqui por aproximadamente 30 minutos. Então já já eu volto. Pessoal, acabei de desligar o fogo. Ó, você espeta um garfinho, saiu seco. Agora vou retirar aqui o papel alumínio e vou esperar ele dar uma esfriadinha. A hora que ele der uma esfriadinha eu vou levar para a geladeira e vou deixar na geladeira aproximadamente três horas para que ele fique bem geladinho para poder desenformar. Prontinho pessoal, acabei de retirar o pudim da geladeira. Já está geladinho. Vou deixar vocês acompanhando aí o resultado. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho